Eu venho aqui apenas para uma reflexão a respeito do sociopata, do criminoso Lázaro Barbosa, que ainda se encontra foragido. De fato, o perfil psiquiátrico, psicológico de um sujeito como esse, indica que, no mínimo, é um sociopata, mas provavelmente um psicopata, um sujeito que mata, um sujeito que agride, que estupra, sem nenhum tipo de consideração ou de remorso pelas vítimas que faz, por onde passa. Agora, o que é mais triste do que isso é o comportamento de algumas pessoas diante da tragédia que assolou famílias em diferentes lugares, por onde este psicopata, sociopata, passou. É aquela história, né? Para as outras pessoas, fazer memes, comentar de forma jocosa ou em termos de brincadeira, é algo inevitável, principalmente entre o brasileiro, né? Mas é muito triste que não haja reflexão ou consideração nenhuma pelas vítimas de um cidadão como esse. E as brincadeiras continuam reverberando pelas redes da internet, em termos de memes, né? Isto é inevitável, mas eu, ao menos, convido as pessoas a fazerem uma reflexão sobre a tragédia que esse sujeito vem percutindo, por onde passa. Que possam refletir sobre a inadequação do sistema judicial brasileiro em volta da punição a indivíduos deste naipe, de um sujeito como esse que já esteve preso e fugiu, pelo que eu saiba, três vezes, né? O que é um absurdo. Que a gente possa se reunir e fazer alguma coisa de construtível para mudar esse sistema prisional, para modificar essas leis aqui deste país, para que criminosos como esse não consigam se esvair aí, de qualquer forma, baseado em leis e em sistemas prisionais extremamente decadentes. O outro ponto é a irreverência do brasileiro quando a brincadeira não é com ele. Ou seja, a pimenta no dos outros é refresco. Então é muito triste ver pessoas com tipos de brincadeiras e replicando memes por aí porque não estão diretamente envolvidas na situação. Fazer brincadeira, tirar sarro dos outros, mas quando é com ele, aí a pessoa se ofende. O que demonstra uma imaturidade muito grande de um povo. Com relação às ações policiais, Eu acredito que nós temos no Brasil pessoas das Forças Armadas e das Polícias muito bem treinadas para agir em qualquer tipo de terreno em busca de um psicopata como este. Agora, é lógico que nem sempre você está empregando um efetivo que tenha sido altamente treinado para determinadas missões. No Exército também. São poucos os militares altamente treinados para missões especializadas. São as Forças Especiais, comandos, precursores, soldados treinados pelos SIGs na Amazônia, nas polícias, tem o BOP. Então, estes são os militares que deveriam estar na caça de um elemento de alta periculosidade como este. Eu espero, sinceramente, que a nossa força policial seja bem selecionada e bem comandada para que, em breve, consigam encarcerar esse elemento. Porque vemos imagens aí, situações de policiais que, obviamente, não foram treinados para essa função específica. Aliás, eu acredito que o treinamento das polícias deveria também ser aprimorado. Executam muito pouco tiro, executam muito pouco treinamento em campo. Por exemplo, diferente do treinamento que eu tive. Eu passei três anos na SpaceX e cerca de três anos na AMAN. E eu sei o que é um treinamento rigoroso, um treinamento árduo, onde você faz centenas de disparos de tiro com vários tipos de armamento. Infelizmente, o policial, muitas vezes, ele tem que pagar do bolso dele para comprar armamento, poder realizar o tiro e fazer cursos de especialização em outros lugares. Eu acho que deveria ter prestado mais atenção e desprendido mais tempo e um currículo mais aprimorado e extenso na formação dos nossos policiais. Boa sorte a todos vocês, companheiros. Boa sorte a todos vocês.